Como é que isto correu? Correu bem, logo aqui aos 200 metros, tinha um carro parado no meio da estrada caputado, perdemos um bocadinho a concentração ali, porque não percebemos que era para parar ou arrancar. Ainda faltam muitos quilómetros, estão à prova de navegação, o prólogo é importante partir à frente, mas partir em primeiro ou em segundo não faz assim tanta diferença, isto sem saber resultados, obviamente, porque perdemos algum tempo ali com o carro caputado no meio da estrada.